Então, bora aprender o refrão dessa música comigo? Treasure, você vai adorar, chega mais! Primeiro passo, o que eu acho mais importante é você entender essa métrica, essa movimentação dos pés. Os pés fazem isso. Piso atrás e quando eu volto, eu já começo. Um, dois e três. Essa perna fica pronta para começar para o outro lado. Então, vamos de novo. Atrás. Um, dois, três. A perna que pisa atrás é a perna que faz o um. Atrás. Essa mesma faz. Um, dois, três. E começo com a outra. Atrás. Um, dois, três. Sempre usando isso. Piso atrás e a mesma perna começa a fazer um, dois, três. Atrás. Um, dois, três. Atrás. E um, dois, três. Atrás. E um, dois, três. Atrás. E um, dois, três. Essa movimentação você tem que fazer bastante antes de ir para a coreografia. Tem que primeiro fazer bastante cada passo separado que eu vou te ensinar e depois a gente dança junto. Ok? Então, um de novo. Atrás. Um, dois, três. Se você estiver fazendo junto comigo, um, dois, três. Você está fazendo o movimento certo. Não pensa na perna ser direita ou esquerda. Não pensa. Primeiro aprende o passo que é pisando atrás, voltando. Um, dois, três. Percebe que quando eu piso atrás é mais lento e rapidinho. Com calma aí. Rapidinho. Calma. Um, dois, três. Calma. Um, dois, três. Se você pegar esse tempo da paradinha, paradinha, rapidinho, paradinho, rapidinho. Você vai conseguir fazer um movimento com muito mais facilidade. Tudo bem? Eu vou virar de costas e vou fazer com a mesma perna de você. Essa é a perna que você está começando. Então, você vai fingir que eu estou na sua frente, como se estivesse na sua aula. E a gente vai fazer junto. Essa perna vai para trás. E essa perna começa. Um, dois, três. Agora é a vez dessa. Atrás. Um, dois, três. Atrás. Um, dois, três. Atrás. Um, dois, três. Sempre igual. Lembra do que eu falei antes? Lento. Rapidinho. Atrás. Rapidinho. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. São dois tempos. Três rapidinhos. Dois tempos. Três rapidinhos. Trase. Tcha, tcha, tcha. Trase. Tcha, tcha, tcha. Conseguiu fazer o mesmo tempo que eu? Então, você se saiu muito bem. Agora, vamos pegar essa mesma base e inserir o próximo passo, que eu acredito que seja o que você vai conseguir perceber como agora ele fica gostosa quando você passa. Olha só. Em vez de pisar atrás, eu vou pisar na frente, mas vou virar. O tcha, tcha, tcha ainda vai existir. Olha só. Eu piso na frente e viro. Opa! Já ficou complicado? Então, vamos começar com a perna que está desse lado. Você pisa na frente mesmo. Pisa na frente. Vamos tentar mais uma vez? Pisa para esse lado. Na frente. E volta. Agora, você pisa e só se vira e para. Pisa e vira. Conseguiu entender? Vou fazer de novo. Com calma. Essa perna, você pisa e vira lá para as suas costas. Não vira para mim. Pode ser? Então, vamos lá. Pisa, vira lá para o fundo. E aí, pode voltar aqui no início. Vamos tentar? Olha uma vez, depois você faz comigo. Eu piso. Depois que eu virar, eu volto para a posição inicial. Vamos tentar? Eu piso, viro e volto no início. Tudo bem até aqui? Agora, vamos completar esse passo devagar. Eu piso, viro. Um, dois, três. Lembra daquela marcação rápida que a gente coloca sempre? Quando eu piso atrás, tcha, tcha, no passo anterior. Ela também tem aqui. Vamos tentar de novo para esse lado. Piso, viro. Um, dois, três. Vamos fazer devagarinho? Vem comigo. Piso, viro. Um, dois, três. Vamos aproveitar e começar para o outro lado. Essa perna é a que vai para lá. A perna que está desse lado de cá seu é a que vai para lá. Essa aí mesmo. Perfeito. Essa que vai para lá. E chegando lá, você vira para as suas costas. Não vira para mim. Então, olha só. Eu piso, viro de costas para você e volto. Vamos tentar mais uma vez. Essa perna. Piso, viro de costas e volto. Vamos inserir aquele tcha, tcha, tcha agora com calminha. Devagar. Pisa. Eu viro e quando eu voltar eu já começo. Um, dois, três. Tcha, 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 tcha. Última vez para esse lado. Pisa, vira. Essa perna. Essa perna vai para lá. Devagarinho. Pisa, vira. Um, dois, três. Vira que eu já fiquei meio pronto, porque eu já sei que eu vou para lá. Essa perna. Pisa, vira. Um, dois, três. Mais uma vez. Pisa, vira. Um, dois, três. Pisa, vira. Um, dois, três. Quer ver como eu deixo isso um pouquinho mais fácil? Tcharam! Agora você vai fazer como se estivesse na aula comigo. E se eu usar essa perna, você usa essa perna. Se eu usar essa, você também usa. Vai ficar um pouco mais fácil agora para você entender. Tudo bem? Então vamos começar exatamente o que você estava fazendo. Essa perna. Pisa e vira. Vamos tentar? Pisa e vira. Tcha, tcha, tcha. Essa perna. Pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. Se você acabou comigo nessa mesma posição, você está certa. Vamos tentar? Essa perna. Pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. A outra. Pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. Vamos fazer uma vez de cada lado sem parar? Essa perna. Pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. Pisa e vira. Tcha, tcha, tcha. Conseguiu até aqui? Conseguiu pegar esse passinho? Vamos acelerar mais uma vez? Pisa com essa. Pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. E pisa, vira. Tcha, tcha, tcha. Foi? Conseguiu? Lembrando, não vai para a música ainda se esse passo ficou difícil. Porque senão você vai achar que não consegue. Na verdade, não. Você tem que treinar mais vezes, com calma, não escutar. Bota o vídeo no começo de novo. Quando ficou fácil, aí vai para a música. Aí é só curtir comigo. Legal? Então agora, se você quer dançar comigo essa música, é só clicar nessa telinha nesse vídeo aqui do lado. E aí você vai direto para a coreografia. Lá é só você curtir e se divertir comigo. Valeu, obrigada. E aí você vai direto para a música. Tchau. 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 Obrigado.